Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma videoaula de História da Arte, dando continuidade aos nossos estudos sobre Roma. Como foi falado lá na primeira e segunda aula, nós, nessa terceira aula, iremos falar sobre as pinturas romanas. Então, para quem ainda não está por dentro do nosso roteiro, nós teremos duas aulas sobre... Nós temos, na verdade, duas aulas sobre esculturas, uma aula sobre pintura e duas aulas sobre arquitetura, certo? Bom, se vocês estão lembrados, quando nós nos referimos às esculturas romanas, A maneira de periodizar os diversos estilos se dava relacionada, diretamente relacionada, à forma de governo. Então, se estão lembrados, quando nós falamos sobre as esculturas, elas eram divididas dentro do período republicano e esculturas do período do Império, certo? No caso das pinturas, isso não ocorre. Como que as pinturas foram colocadas em gavetas, como nós dizemos, né? Como que as pinturas foram tipificadas para a nossa melhor compreensão? No caso, então, das pinturas, se definiu os períodos a partir, única e simplesmente, das descobertas feitas principalmente em duas cidades, que é Pompeia e Herculano. Se vocês estão lembrados das suas aulas de história, Pompeia e Herculano foram as duas principais cidades em que o vulcão, ele entrou em erupção, o vulcão Vesúvio, do Monte Vesúvio, ele entrou em erupção e ele exterminou essas duas cidades, né? E, além disso, claro, não foram essas duas cidades só por curiosidade. Então, nós temos Herculano, nós temos Pompeia, nós temos Estábia, nós temos Roma, depois, que irá dar continuidade aos estilos envolvidos em Pompeia e Herculano, e nós temos Palatino. Palatino ou Paladino e Roma são duas cidades que serviram de exemplos e de estudos sobre as pinturas gregas, mas que não sofreram a ação do vulcão, certo? Enquanto Herculano, Estábia e Pompeia foram as cidades que, propriamente, foram exterminadas aí pela ação do vulcão. E o interessante, o curioso, é que todas as... Então, você pergunta, mas peraí, como assim que Herculano e Pompeia e Estábia também, né? Como que essas três cidades, que foram destruídas lá na metade, na segunda metade do século I, Como que essas cidades foram destruídas e as tomamos como exemplos e as tomamos como estudo para compreender a pintura romana? Como que isso se deu? Porque o que ocorreu? Ocorreu que, enquanto Roma e Palatino, Enquanto essas duas cidades, elas não sofreram as intervenções do vulcão, né? Enquanto essas cidades não sofreram a intervenção dos vulcões, se fazia um estudo das pinturas a partir dos exemplos que nelas, nessas cidades, continham, certo? Só que o que aconteceu? Lá no século XVIII, desculpa, no século XIX, Quando Herculano, Pompeia e Estábia foram redescobertos, Se percebeu que todos os estilos que estavam presentes, principalmente em Roma, Principalmente em Roma e Palatino, Todos os exemplos de pintura já estavam presentes, então, nessas outras cidades. A lava conseguiu, ela não destruiu esses exemplos de pintura. Então, o que nós estudaremos, Isso é muito interessante do ponto de vista mesmo da história da arte, É que a pintura, ela se desenvolveu com todos os seus tipos, Com todas as suas mudanças de estilo, Ela se desenvolveu em um período muito curto, Que é um período que vai do século II a.C. Até 79, que é o ano em que o Monte Vesúvio entra lá em erupção e extermina essas cidades. Depois, então, de 79, os estilos de pintura, eles permanecem. Não se fez, dentro de Roma, nada, não se produziu, No que se refere a pintura, evidente, Não se produziu nada de diferente do que já havia nas outras cidades. Certo? Então, a hora que nós formos apresentar as características gerais e as pinturas, enfim, O que nós veremos é esse espaço de 279 anos, Que é dividido, que foi dividido em quatro períodos. É bom deixar claro, já desde o início, Que o que nós iremos estudar aqui da pintura, Não são os mosaicos, E não são, propriamente, as pinturas chamadas de pinturas de cavalete. As pinturas de cavalete e os mosaicos, Eles não seguem um padrão, No sentido de seguir uma tendência e depois mudar para outra tendência. Não é assim que funciona. Tanto os mosaicos quanto as pinturas de cavalete, O que são pinturas de cavalete? São padrinhos, certo? São padrinhos. Tanto essas pinturas de cavalete, Quanto os mosaicos, Eles não seguem, portanto, uma mudança de estilo, E eles retratam um dos temas mais variados possíveis. Então, é vida do cotidiano, Quer dizer, a vida no cotidiano, Desculpe. A vida no cotidiano romano, Então, são pessoas brincando, Você tem cenas mitológicas, Você tem cenas cômicas, Você tem muitas cenas eróticas, Mas tem uma porrada de coisa erótica nos gregos, Nos romanos. Eu comentei isso nas aulas sobre os gregos, Que a diferença básica entre as esculturas, É porque as pinturas gregas não sobreviveram, Nós não temos nenhum exemplo sobre esse assunto, Mas a diferença básica entre as esculturas romanas e as gregas É que os romanos são homens super bonitos, Com um bigolo pequenininho. Os romanos, ao contrário, fazem uns brutamortes, Com uma benga de 90 centímetros. Então, só que essa característica dos romanos, Homens super corpulentos e cara assim muito de malvado, E uma benga gigantesca, Isso você enxerga dentro das pinturas romanas. Eu não coloquei nada aqui, A ideia é que a gente simplesmente faça uma análise dos períodos da pintura. Certo? Dos períodos da pintura, Lê-se períodos da pintura em paredes. Então, em resumo, O que nós estudaremos são as pinturas desenvolvidas nas paredes, Lá das cidades de Pompeia e Herculano, principalmente. Beleza, gente? Certo? Então, vamos lá para a nossa... O início aí dos nossos estudos. Bom, as características gerais, Eu coloquei aqui pinturas em madeiras e em paredes. Essas pinturas em madeira, Elas quase que são inexistentes. Por quê? Porque é madeira, né, irmão? Porque é madeira. Então, quando houve a queima da cidade de Roma, Quando há as intermintérias do tempo, Tudo isso faz com que a madeira se desgaste, Ela se perca, E foram conservadas, na verdade, Apenas as paredes. Certo? Qual que é a função básica das pinturas? As decorações de casas e palácios. Ó, se você lembrar lá das esculturas, Qual é a função básica das esculturas? Nós temos duas, né? Cada uma se referindo a um período, A uma forma política. Então, já serve de revisão para vocês aí. A função da escultura dentro da república É enaltecer as pessoas comuns. Nós estamos falando de república, Nós estamos falando da participação do cidadão Na esfera pública. Portanto, é uma maneira de enaltecer, Enaltecer, fazer apologia, Deixar público figuras Que são, na verdade, pessoas comuns. Já no império, Essa função da escultura, Ela é propaganda. Coloquei bem grande lá. Nunca se esqueçam disso. Aquelas quatro formas que nós temos De propagandas feitas dos imperadores. Certo? Então, aqui, no caso específico da pintura, Ela serve apenas como adorno. Deixar as coisas mais bonitas. Deixar as coisas mais bonitas. Ao invés de uma parede só com um tom, digamos, de pedra, Você vai lá e decora, Deixa mais bonitinho o quarto. Principalmente o quarto, né? Principalmente o quarto. A hora que chegar sobre a arquitetura, A gente vai falar de cada cômodo, Como eram divididas as casas romanas, Coisas mais deliciosas de se conversar. Bom, os temas são dos mais variados. Cenas cotidianas, mitológicas, bélicas, Ou seja, de guerras, eróticas e cômicas. Como eu disse para vocês, Não existe uma linearidade, Não existe uma mudança de estilo. A partir do século tal ao tal, Se falava muito, Ou melhor, Se representava muito cenas cotidianas. Enquanto do século tal ao tal, Mitológicas. Não, isso não tem, Ou pelo menos, Nós, enquanto historiadores da arte, Não conseguimos identificar essas mudanças, Essas mudanças de tendências, certo? Então, elas estão todas dentro de um mesmo grupo. Tudo bem? Bom, o principal para nós, É essa tipificação aqui no quarto top. A arte romana, Ela é dividida em quatro tipos. Incrustação, Arquitetônico, Ornamental, E intrincada, Certo? São esses os quatro, Os quatro períodos que nós temos. Vamos um por um? A gente vai voltando, E a gente vai progredindo, Conforme fomos aí, Explicando cada um dos tipos. O primeiro, Chamado de incrustação, Do século II a.C. Ao ano 60, Certo? Vamos lá, Ver o que tem aqui, O que significa esse tal de incrustação. Bom, Olha só, O que nós temos aqui, Moçada? Nós temos, Isso está discutido, Tá, gente? Eu coloquei duas paredes, Certo? A primeira coisa, É a questão própria da parede, Então, Todas, Como eu disse lá na nossa introdução, Todas as imagens, Todas as pinturas, São tidas, São feitas, Foram feitas, Em paredes, E o que que significa, Antes de falar, Sobre essas, Pinturas, O que que significa, Incrustar? Se vocês estão lembrados, Como quando nós estudamos lá, A arte etrusca, Apareceu, Pela primeira vez, Nos nossos estudos, Essa palavra, Incrustação. No caso dos etruscos, Era incrustação, Oh, Coisa, Palavra difícil, Era incrustação, De joias, Em joias, Então, Incrustar, Significa, Colocar, A força, Em um certo sentido, Colocar, A força, Uma peça, Onde ela, Onde ela, Naturalmente, Não estaria, Uma pedra, Incrustada, Uma pedra, Preciosa, Incrustada, Num, Num, Brinco, Ou, Em um, Em um, Ai gente, Em um colar, Em um colar, Então, É você colocar, Uma peça, Em um, A força, Colocar, A força, Uma peça, Dentro de um conjunto, Dentro de um, De um, De um conjunto, Aqui, No caso, Incrustação, Olha, Quando a gente olha, Para essas paredes, Qual é a sensação, Que nos dá? Qual é a sensação, Que nós temos? De que, Se você olhar aqui, Começando de baixo, Para cima, Nós temos a sensação, De que essa pedra, Ela foi colocada na parede, Né? Depois, Essa pedra, Essa, 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 Enfim, De que, Além da, Existia uma parede, Uma parede feita de pedra, De pedra, De areia, Né? Normal, E que, Outras pedras maiores, Retangulares, Foram colocadas aqui, Incrustadas aqui, Porém, Moçada, Este não é, O rolê, Essa não é a verdade, Esses blocos, Eles são pinturas, São blocos, São blocos, Pintados, E olha que interessante, A noção de perspectiva, Que o artista tem, Ou que o artista teve, Ele, Propositalmente, Nos quer dar a ideia, De que, Isso daqui, Então, Eram rochas, Ou eram pedras, Que foram mesmo, Colocadas na parede, Nós temos, Uma, Uma, Referência a mármore, Né? Aqui nós temos, Diversos blocos, Né? De diversas cores, O normal, Ou mais, Digamos assim, O mais comum, Era, O aparecimento do mármore, Né? Da cor mais clara, E por que se fazia isso? Bom, Já foi falado, Quer dizer, Apenas para decoração, Né? Apenas como adorno, Mas por que as pessoas faziam, Isso daqui, No primeiro período, E não faziam qualquer outra coisa? Para dar a sensação, Moçada, De, É, Estato social, Então, Ao contrário do que possa parecer, Nesse primeiro período, As casas, As casas pintadas, De maneira, Desse modo, Chamado, Incrutação, Não eram pessoas, Que tinham grandes, Que tinham grande, Grande dinheiro, Ou que tinham um grande prestígio, Normalmente não, Não que os ricos também não fizessem, Não é isso, Mas a ideia é, Ora, Já que eu não tenho dinheiro, Para de fato, Fazer, A minha casa, Só com mármore, Já que eu não tenho dinheiro, Eu vou chamar um pintor, Eu vou chamar um artista, Para que ele, Nos dê a ideia, De que a minha parede, É de mármore, Né, Nos dê a sensação, Isso é muito, Por que eu falei dos quartos, Vou abrir um parênteses, Rapidinho, Quando nós veremos, Como nós veremos, Lá, Na arquitetura, Os quartos, Romanos, Chamados de cubículum, Os cubículum, Eles eram, Muito pequenos, Moçada, As casas, Elas tinham sim, Muitos quartos, Mas, Os quartos, Cubículum noturnum, Olha que bonito, Né, Cubículum noturnum, Era o quarto, O quarto, O quarto, O quarto, Nós vemos hoje, Que nós temos hoje, Para dormir, Esse quarto, Ele era muito pequeno, E na maioria das vezes, Nem janelas, Eles tinham, Então, Era uma sensação mesmo, De claustrofobia, Né, Para quem, Tem problemas, Com lugares apertados, Era muito, Muito difícil, De você dormir, Mesmo, Num quarto desse, E aí, Se fazia, Todo malabarismo, Um malabarismo artístico, Para ficar mais fácil, Mais, Digamos, Mais aconchegante, Mais aconchegante, O quarto, Essas pinturas aqui, São todas elas, De quartos, E quartos, Em quartos, Bom, Então, Eu acho que fica muito claro, Para vocês, Para vocês entenderem, Essa ideia, De incrustação, Ou seja, De que, Há uma sensação, De que as pedras, Foram colocadas aqui, Muito bem organizadas, De uma maneira muito harmônica, Para nos dar a sensação, De que são pedras, O que, Na verdade, É simplesmente, Uma pintura, De novo, Eu chamo a atenção, Olha a perspectiva, Que o cara tem, É a perspectiva do artista, Ele coloca como se estivesse mesmo saindo essas pedras, Como se houvesse uma ideia mesmo de tridimensionalidade, E um último exemplo, Aqui eu coloquei bonitinho, Opa, Desculpa, Aqui eu coloquei imagens um pouco mais bonitas, Um pouco mais conservadas da incrustação, E aqui, Já, É com, O desgaste do tempo, Né? O desgaste do tempo, Olha só, Moçada, Olha o tamanhinho da porta, Essa, É, Esse aqui é um cômodo, Né? Eu vou para um cômodo, Se vocês olharem aqui, Aqui tem uma, É uma escada, Certo? E moçada, Era isso mesmo, A escada, Super, Olha só, Como que é, Apertado, E a escada, Seguindo aqui, Não é uma escada aberta, Você desce mesmo, Imagina quando isso pega fogo, Quantas pessoas, Né? Lembra quando o Nero tacou fogo lá, Em algumas partes de Roma? Velho, Mata todo mundo, Por quê? Porque aqui você passa uma pessoa por vez, Uma pessoa por vez, Se o fogo, Ele é colocado por debaixo, Como é que você vai fazer com que todas as pessoas, Que eram muitas, Né? A família romana, Vocês estudaram lá em história, Tenho certeza absoluta, A família romana, Era uma família gigantesca, Por quê? Porque era, Se considerava como família, Inclusive os escravos, Então tinham famílias de 200 pessoas, De 300 pessoas, 400 pessoas, 50 pessoas, E a maioria dessa família, Entre aspas, Entre aspas, Por quê? Porque hoje nosso conceito é diferente, Mas, E a maioria dessas, Dessas, Dessas pessoas, Dessas família, Moravam dentro da casa, Né? Moravam dentro da casa, Então você matava, É, Todo mundo, Né? Queimava todo mundo, Bom, Vamos lá para o segundo período, Então, moçada, Ah lá, O segundo período, Chamado de arquitetônico, Particularmente, É o que eu mais gosto, Eu acho mais bonito, Mas enfim, Arquitetônico, Do século, Do ano, Desculpa, 60 a 20 antes de Cristo, 60 a 20 antes de Cristo, Vamos ver o que é esse arquitetônico, Olha que coisa maravilhosa, Gente, Dá uma olhada, Com calma, Nessa pintura, Nessa pintura, Por que que eu estou sublinhando a palavra pintura? Porque, Se você olhar rapidamente, Não dá a sensação de que essa coluna, Ela é verdadeira? Ela é real mesmo? De novo, A sensação de perspectiva, Moçada, Olha só, A sensação de plano fundo, Plano fundo, É a profundidade, Tá gente, É um termo técnico aí, Você não precisa guardar, Mas, Olha só, A sensação, Que nós temos, De profundidade, De plano fundo, Lembrando, Isso daqui é uma parede, O cara, O artista, Ele conseguiu, Ele conseguiu, Estender a parede, Fantástico, Fantástico isso, Ele conseguiu, Portanto, Aumentar, Aumentar, O tamanho, O tamanho do aposento, Ou do cômodo, Aqui as pinturas, Na fase arquitetônica, Não são muito, Não são frequentes, As pinturas, As pinturas em quartos, Mas, Principalmente, No átrio, O que é o átrio? O átrio é o espaço, Público, Da casa, É normalmente, O que nós chamamos hoje de, É muito parecido, Com a clarabóia, Sabe a clarabóia? Que é aquele espaço, Que algumas casas tem, Que não tem teto, O átrio é esse lugar, Ele fica normalmente, No centro, Da casa, E ele não tem um teto, Então, Ele está ao sabor, Do tempo, E, Então, Chove, Chove lá dentro, Fé de sol, Fé de sol lá dentro, É um espaço de convívio, Entre os membros da família, Afinal de contas, Eu já falei, Que a família é gigantesca, As pessoas, Você tem lá o quarto, O quarto é o, O cômodo privado, E você tem, Depois, O espaço público, Isso dentro da casa, Dentro da casa, Eu não vou falar muito, A hora que chegar lá na arquitetura, A gente, É, Fala, Com maior propriedade, Por que arquitetônico? Ora, Evidente, Né? Porque nós temos, Por que nós temos instalações, Olha lá, Aqui, Nós temos, Nossa, Desculpa, Nós temos um, Nós temos um portão, A gente tem as colunas, Muito famosas, Nós temos, Enfim, Construções, E por que se faziam, Essas construções, De novo, Esse período, Também, É um período, Chamado de, Ilusionista, Tá? Então, Arquitetônico, Ou, Ilusionista, Para nos dar, Essa sensação, De profundidade, Então, É um lugar, Então, Você chegava lá no átrio, E você poderia se perder, Não no sentido mesmo, Real do termo, Mas, As pinturas, Elas serviam para que você, Gastasse um tempo, Para entendê-las, Para vê-las, Admirasse a sua, A sua beleza, A sua construção, Olha só, Gente, É fantástico, Dá a ideia mesmo, De que a gente possa, Sentar aqui, Que a gente pode, Sentar nesses bancos, Aqui parece, Havê, De fato, Uma extensão, Do outro cômodo, Mas, Simplesmente, Uma pintura, Simplesmente, Entre milhões de astros, Porque isso é, É magnífico, Bom, Olha lá, Outros exemplos, Outros exemplos, Aí, Do período arquitetônico, Outra característica, Então, Só para, Só para ficar claro, Essa parte aqui, Da direita, Essa pintura, Da direita, É a continuação, Olha lá, É a continuação, Essa parte aqui, Tá? É a continuação, Do primeiro exemplo, Que eu dei para vocês, Veja, Por que que eu chamei de, Também, Eu chamei, Quanta pretensão, Por que que o período, O período, O segundo período, Ele é chamado de arquitetônico, Ou também ilusionista, Vocês viram, Que a primeira resposta, Referente ao ilusionismo, É essa ideia, De uma profundidade, De um plano fundo, Muito bem desenvolvido, E a segunda resposta, Está aqui, Neste exemplo, Que é um dos raros exemplos, Que nós temos, Ou seja, Também, Havia como característica, A representação, De pessoas, Em tamanho real, Então, Vamos, Vamos imaginar, Uma cena, Você está dentro, De uma casa, De uma casa romana, Vocês sabem, Lá pela história, Que os romanos, Eles tinham, Uma moral, Muito diferente, Da moral cristã, Isso pelo menos, Até, Até, Se estabelecer, O cristianismo, Como religião oficial, Eu disse, Para vocês, Das infindáveis, Representações eróticas, Que nós temos, Então, Você imagina, Que você está dentro, Lá de uma casa romana, E nessa casa romana, Está tendo, Uma orgia, O que é uma orgia, No sentido literal, Do termo? É o excesso, Orgia, Significa, Uma festa, A festa, Do excesso, Excesso de comida, Excesso de bebida, E excesso de relações sexuais, Então, Esse, A orgia, Ela, Para nós, Hoje, Só tem essa conotação sexual, Mas não é verdade, Orgia é um termo grego, Os gregos também praticavam orgias, A orgia, Ela é um termo grego, Que foi muito adotada pelos romanos, Nessa ideia, Com essa ideia de excesso, Excesso, Então, É beber muito, Comer muito, Transar muito, Essa é a ideia, Não se fazia isso, Toda semana, Mas, Havia um período, Específico, Para que se fizesse, Então, Imagina, Que você está lá, Participando de uma orgia, Romana, Então, Você bebeu pra caramba, Seus sentidos já estão super aflorados, E tudo mais, Você, É, Se depara com estas pinturas, Aqui, Na parede, Lá, Da sala principal, Isso causa um certo estranhamento, Causa um certo, É, Ilusionismo, Por quê? Porque, Dependendo do seu grau alcoólico, O que dentro de uma orgia, Ele é sempre muito alto, Você vai acreditar, Ou pelo menos, Essa era a ideia, Né, Que o pintor romano queria, Você vai acreditar, Que essas pessoas, Elas existem, Porque é o tamanho mesmo, Né, Feitas em tamanho natural, Para dar, Essa ideia mesmo, De, Ilusão, Então, É, E, E aqui vocês veem crianças, Né, Moçada, Não é criança, Tá, É, Adulto em miniatura, O conceito de criança, Ele nasce no século XVIII, Apenas, XVIII, Com o Rousseau, Então, Isso aqui é um adulto em miniatura, Adultos em miniaturas, Fazem as mesmas coisas, Que os adultos, De tamanho normal, Só fazem, Menos, Por quê? Porque eles são menores, Ponto final, Né, Ponto final, Então, Essa é a ideia, Do estilo arquitetônico, Causar um certo ilusionismo, A partir, Seja, Da representação de pessoas, Em tamanho real, Seja, A partir da ideia, De construções, Certo? Vamos lá? Aqui nós temos, O nosso último exemplo, Um, É, Digamos, Muito bonito, Né, Diga-se de passagem, Muito bonito, Eu não consegui, Infelizmente, Uma imagem um pouquinho melhor, Por isso que ela está granulada, Acho que para vocês aparece um pouquinho melhor do que para mim, Né, Nós temos aqui, É, O coreto, Muito comum também, É, Dos gregos, Na hora que chegar na arquitetura, Nós falaremos sobre, Nós temos aqui, Um coreto, Nós temos aqui, É, Uma, 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 Coluna, Né, Um projeto arquitetônico, Ao estilo jônico, Que vocês se lembram lá, Né, Ao estilo jônico, Um pouquinho, Uma mistura, Na verdade, Né, De jórico, E, E, Jônico, Desculpa, E jórico, Jórico é, 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 É jônico com dórico, Tá, Gente? Não, Mentira, Não existe essa palavra, Eu que, Que juntei aqui, Então, No estilo dórico, Primeiro, Por que dórico? Porque as colunas, Elas são mais achatadas, Elas são mais robustas, Certo? Mas, Aqui, Em cima, Da coluna, Nós temos influências jônicas, Por quê? Porque nós temos lá, Os capteis, Lembram, Em nossas aulas, De, De Grécia, Os capteis, Eles estão, Eles estão, Enfeitados, Certo? Voltemos aqui, Opa, Estou adiantando o negócio, Eu sempre erro, As letras, As teclas, Para frente e para trás, Nós temos, Finalmente, O ornamental, E o intrincado, Moçada, Vou falar sobre os dois, Certo? Por quê? Porque o intrincado, Ele é uma, Micelânea, Por isso que ele é intrincado, Uma coisa que está meio, Com um nó, Que não sabe, Se vai ou se fica, Porque este último período, Intrincado, Ele é uma miscelânea, Ele é uma soma, Ele é uma mistura, De todos os anteriores, Certo? Então vamos lá, Primeiro, Falar sobre o ornamental, O ornamental, Olha lá, Período 3, Período 3, Ornamental, O que nós, Já, De cara, Podemos perceber, Em relação aos dois períodos anteriores, O ornamental, Ele é mais limpo, Né? O ornamental, Em relação, Ao arquitetônico, Ele é, Muito mais limpo, Ou, Se vocês quiserem usar, A, A, O vocabulário, O vocabulário atual, Ele é um ambiente mais clean, Né? Ele é um ambiente mais clean, Normalmente, Você tem o que, Gente? Você tem, A pintura, Da parede, Feita com uma única cor, E depois, No centro, Você tem uma pintura, Dessas, Em que não há um motivo específico, Em que não há um mote específico, Então, A ideia, A ideia, É que, Simplesmente, Se sobressaia, Essa pintura do centro, Em, É, Na maioria dos casos, Nem essa pintura central da parede, Você vai ter, Você vai ter alguns candelabros, Sabe o que é candelabro, Gente? É aquela, Aquela pecinha, Aquele instrumento que se coloca velas, Né? Então, Você vai ter lá, A representação, Na maioria dos casos, Né? Você vai ter lá, A representação, De candelabros, De objetos, Esguios, Altos, Mais finos, Para dar essa ideia, De limpeza, Né? Para dar uma sensação, Um pouco mais, Amena, Ao quarto, E no final, Embaixo, Você tem, Essa, Um, Um, Reforço, Né? Embaixo, Você tem uma pintura, Normalmente, Com uma cor, Um pouco mais forte, Para dar mesmo, Uma distinção, Onde começa, E onde termina, A sua, A sua pintura, Ou a sua parede, Né? Ou a sua parede, Então, Aqui é como, Manja, Manja o, O, Ai, Como chama? O palanque, Né? Dos professores, Que dá aquela ideia, Às vezes, A sala nem precisa do palanque, Mas se coloca, É só para dar, Uma, Uma distinção, Entre, Entre, A parede da lousa, Do professor, E a do aluno, Às vezes, Nem precisa, Aqui, É exatamente isso que está acontecendo, Né? Você nem precisa, Nem precisa, É, Ser, Nem precisaria, Né? Ter essa distinção, Do ponto de vista prático, Não precisaria, Mas ornamental sim, Quer dizer, É, Ele dá uma sensação mesmo, De distanciamento, Entre, Aqui parece ser, A parede crua, E acima do friso, Você tem, A parede ornamental, Só que isso é só uma aparência, Afinal de contas, A do friso para baixo, Ou seja, Essa base, Também é pintada, Né? Também é pintada, Uma, Uma curiosidade, Essa parede, Ela foi arrancada, Essa aí em específico, Tá? Olha, Olha aqui, Olha aqui, Olha aqui, Você está vendo aqui os pezinhos, Né? Essa parede específica, Ela foi arrancada, Ela foi arrancada de Pompeia, E hoje, Ela se encontra, No museu de Nova York, Certo? Ela foi arrancada, Por quê? Porque direitos, Direitos de pesquisa, Isso feito lá, No século XIX, Hoje, Hoje as coisas, Evidentemente, Não seriam assim, Né? Mas ela foi arrancada, Foi transportada para os Estados Unidos, Hoje está no museu de Nova York, Olha lá, O que é ornamental? É só para dar, Ornamental, Significa adornar, Né, Significa, É, Deixar mais bonito, Significa, Enfeitar, Por que que esse estilo ornamental, Ele, De todos os que nós temos, Foi aquele estilo mais propagado, Né? Mais difundido, Por que ele é o mais simples, Do ponto de vista artístico, Ele é o mais simples, E aí, O que que acontecia? É, Se vocês pensarem um pouquinho, É só vocês olharem para o estilo anterior, Arquitetônico, O arquitetônico era super detalhista, Qual que é o problema? O problema é que, Caso o dono da casa, Enjoasse, Caso ele quisesse trocar, Você imagina o trampo que ia dar, Para eu refazer toda a parede, Né? Ah não, Eu não gostei mais, Vamos trocar? Ou então, Olha, Está muito desgastado aqui, Vamos retocar? É um problema mesmo, De logística, Digamos assim, É quase impraticável, Né? Você reformular, Uma parede, Num estilo arquitetônico, Já o ornamental, Não é assim, Aonde eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar aqui, O que veio para nós, Aqui no caso específico, Dessa parede, Foi isso, Foi esse, Foi essa a representação, Porém, Talvez essa parede, Ela tenha passado por outras, Pinturas, Por quê? Porque, O dono poderia simplesmente, Falar assim, Mano, Eu enjoei, Essa cor aí está muito forte, Ou essa cor está muito fraca, Então, Vamos reformular, Ó, Essa pintura do meio aí, Ela não está muito legal não, Vamos trocar, E vamos colocar outra, E aí, O pintor, O artista no caso, Ele viria, E só, Modificaria, O, Entre aspas, Quadro, Né? Deixava todo o redor, Igual, E mudava aqui no quadro, Algo que, No período arquitetônico, Era impossível, Aqui, Gente, Olha que bonitinho, Aqui nós temos candelabros, Ó, Candelabros, Eu coloco insenso, Eu coloco velas, Né? Eu faço os meus rituais pagãos, Tudo também, Veja aqui, Ó, Você veja que a base, Ela é, Quase sempre, Ela aparece, Né? Uma sensação aqui, De um bloco, Que está, À frente, Né? Dando suporte, Ao candelabro, Ao candelabro, Também, Muito simples, Muito simples, Senhora que aparece, Né? Mas também, Muito fácil de você, Reformular, Ah, Eu enjoei, Velho, Eu não quero mais isso aqui, Não, Vamos trocar, Aí você, Fica mais fácil, De, Da gente, É, Conseguir, Reformular, Essa parede, Né? Dar uns, Retoques nessa parede, Aqui, Um dos exemplos, Mais simples do ornamental, Nós temos, Um, Passarim, Isso aqui é um passarim, Um bonequinho, Desculpa, Um bonequinho, Que ele está segurando, Ele está ligando, Olha lá, Outros candelabros também, Isso aqui é o candelabro, Né? Ele está ligando, A partir de uma corda, Veja que é muito mais simples, É muito mais fácil, De retocar, Muito mais fácil, De mudar, Inclusive, Caso necessário, E aqui, Gente, Olha lá, É o intrincado, Intrincado, É o último período, É o último período, Já dá para você, Se você, É, Acompanhou bonitinho, Aí, Os três períodos, Dá para você, Já, Matar, O quarto período, Facilmente, O que é o intrincado? Ele é uma mistura, Ele é uma mistura, Dos dois, Dos três períodos anteriores, Então, Você vê, A incrustação, Olha, A incrustação, Você vê lá, O arquitetônico, E você vê, Uma ideia, Olha, Os candelabros, Com seres mitológicos, Aqui, Há uma, Uma pintura, Dando a ideia, De um quadro central, Né? Isso vai variar, Muito, 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 De parede para parede, De casa, Principalmente, Para casa, Mas, Essa é a ideia, Né? É um período, Meio, Conturbado, Da história grega, Lembrando, Quando que ele termina, Mesmo, Em 79, Quando, O Monte Vesúvio, Explode lá, E, Acaba, Levando, Toda a cidade, Junto, É, Embora, Né? Acaba, É, Queimando, Em alguns casos, Fossilizando, Fossilizando, Não sei se é a palavra certa, Né? Mas, É, Mumificando, Alguns, Fossilizando, A outros, Mantendo, Algumas coisas, Praticamente, Que, Intáticas, Né? Mas, Que levou, Consigo, Toda, Toda, Todas as cidades, E aí, Olha lá, Para finalizar, Mais um aqui, Olha que louco, Né? Você tem, Cara, Muito doido, Né? Muito doido, Se você pensar, Porque, Ó, Você tem, A incrustação aqui, Você tem, A incrustação, Aqui em cima, Então, Está colocado, Um, Um, Parapeito, Né? Se colocou, Um parapeito, Esse, Se colocou, Não, Por favor, Entenda como, Um parapeito real, Não é, Né? É, Pintado, Aí, Você tem, Um estilo arquitetônico, Aqui do lado, E depois, O estilo ornamental, Veja que, Ficou uma bagunça, Né? E o que vem? Ficou uma bagunça, Ficou tudo misturado, Todos os períodos juntos, Aí, Esse quadro, Ele é muito, Muito interessante, De ser, De ser, Um, De ser, Analisado, Porque mostra o Hércules, Né? No seu, No mito, No mito herculano, Mostra o Hércules, Aí, Lidando, Matando, Tentando matar, Uma, Uma, Cobra, Dá para ver Deus aqui, Que está meio, Só olhando, Né? O que, O que, O que Hércules está fazendo, Porque fala assim, Putz, Esse moleque aqui, Ele vai me dar trabalho, Né? Esse moleque aqui, Já nessa idade, Ele está, Matando uma cobra, A mãe dele está toda, Assustada, Lembra-se, Né? O Hércules, Ele é filho, De, Deus com uma, Mortal, Muito bem, Vamos lá, Voltar aqui, Opa, Então, Moçada, É isso aí, Né? É isso aí, Eu espero, Que vocês tenham gostado, Espero, Que vocês tenham entendido, É, Eu fui obrigado a fazer enormes recortes, Principalmente no que se refere, As pinturas de cavalete, Lembra, No comecinho da aula eu falei isso, Não vamos estudar as pinturas de cavalete, Não vamos estudar os mosaicos, Porque senão, Moçada, A gente fica em Roma, A vida inteira, O ano inteiro, Falando sobre, Certo? A ideia é justamente, Mostrar a periodização, O porquê, O porquê, Das pinturas serem feitas do jeito que foram feitas, Isso existe, Né? Então, Você já é capaz, Apareceu lá no vestibular, Uma imagem, Sobre as paredes romanas, Você é capaz de identificar, Olha, Aqui é o período tal, Por causa disso, 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 Essa é a nossa ideia, Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, Muito obrigado pela paciência de vocês, E nos vemos aí nas próximas aulas, Certo? Muito obrigado, Novamente, Um beijo, Um abraço, E nos encontramos aí, Na arquitetura romana, Valeu moçada, Até mais!